Lá no Jardim Araceli, a unidade de saúde que foi rapelada por bandidos na cidade de Gás. Fernando Garcia e Ayrton Rodrigues, nossa equipe de reportagem. Fernandão. Rodrigo, a gente está aqui do lado da unidade justamente porque foi aqui a dinâmica do crime. Eles entraram, tem um terreno baldio aqui do lado, eles acessaram a unidade pulando esse muro aqui que é baixo. E eu chamo a atenção e Ayrton vai comigo, as imagens das janelas, muitas grades, porque não é a primeira vez que essa unidade de saúde é alvo de vândalos, é alvo de bandidos, é alvo de ladrões. Eles entraram aqui, pularam o muro e foram até o interior da unidade. Rodrigo, no interior da unidade eles detonaram praticamente tudo. Agora, a funcionária disse para mim que já está tudo mais limpo, mais organizado. Mas quando eles chegaram, era um terror. É água por todos os lados, muitos danos eles causaram aqui. Vem para aqui, Ayrton, para a gente dar a volta aqui nessa árvore. E a gente mostra, é tanto furto que inclusive a própria prefeitura já tem até uma faixa, Rodrigo, feita justamente por conta disso. Olha, informamos que a unidade está temporariamente fechada por motivo de furto e vandalismo. Funcionários estão aqui, mas essa é a realidade, ó. Trancada com cadeado, não está atendendo. E as pessoas daqui, Rodrigo, estão sendo encaminhadas para outra unidade que fica quase dois quilômetros de distância. A unidade do Araceli, ela é muito importante. Eu conversava com a funcionária, com a responsável, ela disse o seguinte, Fernando, são cerca de 200 atendimentos por dia, ou seja, quase 5 mil atendimentos por mês. Principalmente nessa época da dengue, que aumentou bastante a procura na unidade. Pessoas precisando fazer hidratação e também passar por uma consulta médica. Outro detalhe, Rodrigo, é que os vândalos danificaram computadores. Hoje, tudo é computadorizado. Se você vai numa unidade e toma a vacina, você vai com a sua carteirinha. Mas lá no sistema, os dados são inseridos e isso vai para a Secretaria Estadual de Saúde, isso vai para o Ministério da Saúde, que faz a contabilidade. Ou seja, os computadores foram danificados, aquilo que gerencia todo o sistema de funcionamento aqui. Para finalizar, Rodrigo, eles danificaram também ar-condicionado, que é um equipamento muito caro. Eles levaram, na realidade, o ar-condicionado, o condensador, que é aquela parte de trás, que é a parte mais cara, que é onde dá a funcionalidade realmente do equipamento. Eles levaram, que é o ar-condicionado que fica na sala do dentista. Ou seja, levaram coisa valiosa, coisa cara. A Prefeitura da cidade de Garça está fazendo um esforço tremendo para fazer com que a unidade volte a funcionar o mais rápido possível. Por enquanto, a unidade está fechada e os moradores estão sendo encaminhados para a UPA, a unidade de pronto atendimento, que fica a cerca de dois quilômetros de distância daqui.